Pagas tranquilo, eu já fiz tanto vídeo dessa porra, minha cabeça tá doendo, é o quinto vídeo seguindo, cara meu Deus Mas agora vai, esse é o mais simples e mais fácil que tem, graças a Deus É um tutorial de skills, pra quem não sabe inglês vai ser muito bom E assim, se você for assassino vai ser pica, ninja né, ninja, porque eu vou falar das skills de ninja Você vai usar essa parada aí pra todas as classes, é simples Como que você sabe qual é boa e qual é ruim? É simples, cara, primeiramente né, quando tem Tap to Learn, se você clicar, você vai liberar uma skill que você já tinha É o livrinho dela né, olha lá, ganhei SOS, é isso aí, mas vamos lá, coloca aqui, voltou, voltou Eu tô com uma build de água do Suzano, o Suzano, ele só fala isso, dá dano em área e acabou Porque eu tô com todas essas outras skills, é simples, o Suzano comba com o Substitution Porque a arma que eu tô, transforma toda vez que eu usar essa skill em um Suzano, entendeu? É um combo, então quando você tá buildando suas skills, você quer buildar um combo pro futuro Que tem a ver com seu equipamento, suas runas e suas cartas, tá ligado? É todo um processo De início você vai querer o que? Botar as skills que custam pouco de MP, né No meu caso, essa aqui custa zero, dá dano e me teletransporta Essa aqui custa zero, me cura e cura minha mana Então eu tenho uma skill de dano e três de utilidades Porém essa aqui, graças a minha arma, também se torna uma Suzano Que é dano pra caralho Então eu tenho duas skills de dano e duas de movimentação E uma de cura e recuperação de mana Você que tá buildando aí, você quer o que? Skills de movimentação, skills de dano, skills de cura Aí você vai clicar e ver, tá ligado? Se eu fosse fazer uma parada de vento, de grama Eu ia focar em quê? E a Strike, que é um dano e área legal de grama E a Flash of Ruin, que é a skill principal de grama Você tem três skills principais, né? Uma de grama, uma de fogo e uma de água A de fogo é a Materatsu A de grama é essa aqui E a de água é a Suzano O seu equipamento vai naturalmente ser uma coisa que beneficie Ou o Suzano, ou a Flash of Ruin ou a Materatsu Uma das três vai ser beneficiada pelo seu equipamento Então eu recomendo que você faça assim Se você pegar primeiro uma arma mítica que beneficie fogo Você vai focar nas skills de fogo Se você pegar uma skill mítica de fogo Você vai focar na arma de fogo, né? Tentar pegar arma de fogo Ah, Kai, mas é sorte Calma O jogo dá uma arma mítica de escolha sua gratuita Quando você faz uma missão lá Então, querendo ou não Você vai escolher a dedo uma arma E parece que você também vai escolher a dedo uma skill Então, não faça uma merda de escolher uma arma de fogo E uma skill de grama, né? Se escolher uma arma de fogo Escolhe uma skill mítica de fogo também, né? Pra fazer o combo Aí, claro A mater... Eu não vou falar pelas outras que eu desconheço Mas eu vou explicar aqui A Suzano Ela comba com a substituição Tá ligado? E eu vou mostrar aqui por quê, ó Vou clicar aqui em Backpack Eu vou ler a minha skill, ó Olha essa... Olha... Vou ler essa minha arma Ela fala A Suzano vai ser castada automaticamente Quando a substitution for ativada Só que dá 80% do dano, tá ligado? Mas é interessante Aí, quando for 5 estrelas Olha lá Toda vez que eu usar uma skill de água Eu vou liberar uma substitution E toda vez que eu liberar uma substitution Libera o Suzano Ó É o combo Então, por isso que eu tenho 4 skills de água E 2 com custo 0 Para ativar muito Para sempre ter esse combozinho Ativa o skill de água Libera o substituto O substituto eu viro o Suzano Suzano, minha skill principal Dá dano do caralho Entendeu? Mais ou menos isso Pegou a visão Do caralho Fica Eu não sei como Eu não sei o que você vai fazer Com o Wizard Com o Guerreiro Com o Ranger Mas é isso que você tem que ter em mente Eu acredito que esse jogo Tem uma parada de foco De mono elemento Quando você Você vai criar Uma build de elemento de água E no futuro Você vai ter build de elemento de água De fogo De grama E quem sabe até um misto Mas por enquanto Foca em ter um elemento só Vai ser melhor para você No início do jogo É isso aí Esse foi o guia de skills Ah, eu não sei em inglês O que eu faço Mano O que você tem que entender É simples Você vai querer Se você tiver Uma build de fogo Você vai criar Skill mítica de fogo E algumas secundárias Aí você vai buscar Uma secundária de fogo Que custe menos Essa aqui É uma épica de fogo Dentre as de fogo Eu acho que é a única De fogo épica Que tem no jogo Aí você equipa Aí sobrou dois slots Aí você vai buscar aqui Tenho mais Eu tenho mais três skills de fogo Essa custa doze Essa custa zero Botei É uma skill de fogo Que te dá mana E cura Fica Move speed e tal Beleza E essa aqui Custa zero também Então Equipa É o padrão Toda Toda parada Vai ter duas skills Custam zero E outras que tem outros custos A de grama A mesma coisa Essa custa dez Pensei que era zero Essa custa zero Tá vendo E tem outra que custa zero Também Deixa eu ver Essa aqui A def star Ela custa zero E gera mana E dá um dano legal Entendeu Então você sempre vai querer Fazer essa parada Uma dano máximo Que é a mítica É uma épica E uma secundária E uma secundária de utilidade E as duas últimas São com custo zero Ou o mínimo de custo possível De mana Pra ter auxiliar Pra você sempre ter mana Pra usar as melhores skills É esse esquema É esse esquema aí Eu espero que Essa informação Ter ajudado alguém É um guia Limitado Porque eu tô limitado No conhecimento Porque eu só jogo de ninja Mas pra quem é ninja Ficou feliz com esse guia Pra quem não é Pelo menos entendeu Como funciona Você quer sempre Essa vibe aí Espero ter ajudado alguém Valeu Tamo junto Fiquem com Deus Pss